Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de um jogo que está me hypando muito este ano e ele pode sim ser um dos melhores jogos lançados este ano, principalmente eu acredito que no género de RPG pelo menos ele, se for tudo certinho, vai ser o melhor RPG deste ano. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo, o quão viciado eu fiquei, mesmo ele estando apenas em Early Access eu estou com umas 40, 50 horas e ainda estou um pouco viciado, que é o Baldur's Gate 3. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Para você que está procurando descontos em jogos da Steam e há também em Gift Card, Xbox e Playstation estamos aqui com o Hype Games e o programa Hypados, que garante descontos para vocês que seguem aqui o canal. Vai ter descontos aí por tempo limitado de jogos na Steam com até 90% de desconto e mais 10% de desconto ainda se você fizer o pagamento no Pix. E existem diversas outras formas de pagamento também que você pode fazer. É muito prático, rápido e qualquer dúvida você pode tirar suas dúvidas ali embaixo no site mesmo. E acesse então o Hype Games, é o primeiro link aí na descrição. Então, o Baldur's Gate 3, você não precisa jogar dos Baldur's Gate antigos mas ele é desenvolvido pelos mesmos criadores de Divinity Original Sin o Divinity Original Sin 2, 1 e 2 só que o Baldur's Gate está em um nível acima e mais acessível. O Divinity, para quem nunca jogou, é um jogo de RPG com um elemento de batalha por turnos táticos só que o Divinity é muito hardcore. Eu estou rejogando o Divinity agora, inclusive, por causa do meu vice do Baldur's Gate e o Divinity é um jogo muito difícil. Se você jogar no normal, ele é muito punk. Ele é um jogo bem hardcorezinho ali. O Baldur's Gate, não. Ele dá mais opções. Eu acredito que pelo fato de ele ser um tanto mais acessível ele ainda é um jogo com uma boa dificuldade, tá? Mas ele ser um pouco menos punk, eu acho que ele ainda vai se tornar melhor e mais popular e acho que já está se tornando o Divinity. Mas enfim, vamos lá falar o que é Baldur's Gate e por que esse jogo é um caminho sem volta, maluco. O Baldur's Gate foi desenvolvido pela Lara in Studio e ele é um jogo de RPG e é aquele RPGzão que é baseado no universo de Dungeons & Dragons, D&D, de RPG de mesa. Ah, eu não entendo nada disso e já vou meter o pé, não vou querer jogar isso aqui. Tá, eu vou falar, eu estou falando disso primeiro porque é algo que meio que aconteceu comigo, tá? Eu joguei, eu acho que, duas sessões de RPG de mesa na minha vida inteira, tá? Então eu não sei nada quase de RPG de mesa. E você consegue entrar no Baldur's Gate e entender, jogar perfeitamente, tá? Ele não tem... A única coisa que você vai ver de elemento de RPG de mesa é que ele usa coisas de dados para referir a algumas coisas que acontecem no jogo, tá? Ou seja, por exemplo, né? Você tem um ataque, você tem uma arma. A sua arma, ele fala que o ataque dela é 1D6, por exemplo. Ou seja, no jogo, ele vai virtualmente, ele não vai fazer isso na sua cara, ele vai jogar um dado e esse dado pode cair de 1 a 6, né? Um dado de 6 lados, 1D6. E esse 1D6 vai ser seu dano. Ou seja, sua arma pode dar um dano de 1 a 6. Ou, por exemplo, 1D6 mais 5. Pode dar um dano de 1 a 6, mais um dano fixo de 5. Entendeu? Então é a única coisa ali que você vai ver meio de D&Dzão. Mas você não vai rolar dados ali em combate nem nada. É só a forma dele especificar como você resistir a alguns ataques, por exemplo. A única vez que você vai jogar dado mesmo é em teste de persuasão. Quando você tá em diálogos ali, você pode jogar um dado, ele aparece ali, né? E se você acertar, né? Fazer um número acima, você faz um sucesso ou não na sua persuasão. Mas enfim, o jogo é focado nesse sistema de D&D, tá? Mas ele tenta trazer esse sistema de D&D pra um jogo de computador. E a coisa que o D&D faz muito é dar liberdade de você abortar de diversas formas uma situação. E é isso que o Bardo's Gate brilha de uma forma absurda. São diversas situações que você pode ou resolver no tapa, brigando, na persuasão, ou ajudando uma outra pessoa. Enfim, são diversas formas que tu pode fazer. Um exemplo muito interessante é que no jogo você tem customização, classes, etc. Então tu pode criar um elfo, né? Por exemplo. E aí, esse elfo, existem diálogos que são exclusivos pra elfo. Sei lá, pode ter diálogos que tem uma raça que não gosta de elfos. E isso pode te prejudicar, de certa forma, tá? Mas existem diálogos de elfos que podem te ajudar. E existe uma magia no jogo que você pode se transformar em qualquer pessoa. Ou seja, se você é um humano, tu pode usar essa magia e se transformar num elfo. E você vai ter as vantagens e desvantagens de ser um elfo. E depois você pode se transformar e voltar ao normal. E você pode usar isso pra se escapar ou resolver situações. Outras formas ali que você tem. Por exemplo, você pode enfeitiçar pessoas. E com isso você conseguir resolver uma situação usando magia, né? E ajudando uma pessoa. Ou uma coisa que eu faço muito nesse jogo. Por exemplo, eu vou lá no vendedor. Compro o que eu tenho que comprar. Dou dinheiro pro vendedor. E depois eu furto o vendedor. E pego meu dinheiro todo de volta. Meto o pé. Depois de um tempo o NPC meio que... Ele tenta procurar quem roubou. Se você ficar ali perto, ele vai tentar te pegar. Você tem que tentar persuadir ele. Que pode ser um pouco difícil. Mas se você meter o pé pra longe e depois você voltar. O cara já não vai estar mais te procurando. Então, cara. São diversas formas. E isso ajuda muito o jogo. Por exemplo, eu tinha uma situação que tem um anel que é muito bom desse jogo. Que pra mago, ele aumenta bastante sua inteligência. Então, ajuda muito o mago. Só que você dropa de três orcs que são muito fortes. E esses orcs, entretanto, você meio que pode fazer amizade com eles. Eles te dão uma trombeta. Você pode chamar eles pra te ajudarem numa batalha. Existe um trecho do jogo que tem uma armadilha. Que se você ficar parado ali é mortal. Então, o que eu fiz? Eu usei a trombeta. Chamei os orcs. Atraí eles pra armadilha. Eles faleceram. Eu não precisei lutar com eles. Porque eles eram fortes. E eu peguei um dos melhores anéis ali do primeiro ato do jogo. Então, cara. O botão do kit é fenomenal. Nesse sentido. Tipo, são várias situações. E diversas formas de você resolver. Tinha um boss muito difícil, por exemplo. Porque você pode empurrar os inimigos, né? Ou tem magias que empurram o inimigo. E a luta com esse boss, que era muito forte. Era num precipício. E eu só usei uma skill pra empurrar. E eu matei o boss com um hit só. O único problema disso é que você não pega o loot do boss. Tá? Então, assim. Muito bom. Mas agora vamos falar de um elefante. Aqui que eu sei que muita gente vai ficar já com o pé atrás. Que não sei porque ainda existe esse preconceito. Que é o fato do jogo ter batalhas por turnos. Eu sei que tem jogos por turnos que são bem ali maçantes, de certa forma, né? Você vai ficar... Ah, seleciona o menuzinho e ataca. Seleciona outro menuzinho e ataca. Só que o Baldur's Gate é mais bem tático, né? Então você vai andar. Você tem pontos de ação, né? Então você tem momentos... Certos passos que você pode dar. E você vai atacar, né? Então você ataca com base nesses pontos de ação. Você tem um outro tipo de ponto de ação que você pode usar algumas vezes. E você tem que descansar pra usar de novo. E aí você espera a vez do inimigo. Então, assim, é bem dinâmico o combate dele, né? Porque você anda na área, você ataca. Você só não faz isso totalmente em tempo real. Mas você não se sente cansado por ser um combate por turnos. Você ter sempre aquele menuzinho ali. E a mesma telinha, o mesmo personagem parado. Só indo atacar. Não, você vai usar o cenário. Você pode usar o cenário como explodir coisas. Objetos do cenário. Subir e ficar em lugares mais altos pra dar mais dano. Então, por mais que ele seja por turnos, ele é bem interativo. E, cara, por mais que... Porque eu também até gosto de jogo por turnos. Então eu sou um pouco suspeito. Mas eu acredito, mesmo que você for aquele cara que não gosta de jogo por turnos. Ele não tem nada de cansativo no combate, tá? Então, assim... Esse jogo, ele tá liberado apenas o Ato 1, por enquanto, né? Ele vai lançar em agosto agora. E toda essa experiência que eu tô falando é baseado no Ato 1 dele, que tá em Early Access. Então, assim... Por esse capricho que tá tendo no Ato 1. E tem já dublagem em português. Classes vão sendo lançadas. Eles vão lançando coisas pro Ato 1. E melhorando coisas, né? Ainda vão ter coisas novas no lançamento pro Ato 1. Assim... É um jogo muito bom. Únicos problemas que ele tem... Ele ainda tá em Early Access. Então, tipo... Ele ainda é bem bugado. E é algo que a gente tem que torcer pra versão final. Tem há poucos bugs. Eu sei que é um jogo muito grande. Muito massivo. Né? Mas... Eles precisam corrigir isso. Como ele roda na mesma base do Divinity. O Divinity roda bem liso. Né? Ele é um pouco melhor. Porque você ainda tem... Agora você tem os personagens... Mais expressões faciais, né? Os personagens... A câmera vai pra frente dos personagens na hora do diálogo. Algo que no Divinity você configura, mas não funciona muito bem. Né? Ele é feito pra isso. Os personagens se movem e tal. Se mexem. No Divinity o narrador só falava... Ah, o personagem se agachou no chão. E pegou não sei o que. Aqui não. Aqui o personagem se agachar. Ele vai fazer tipo uma mini cutscene ali. E se agachar. Né? Tem umas melhorias eventuais. Mas ele ainda assim... Tipo, no Ultra ele dá muito lag. É... Você pode salvar a qualquer momento o jogo. Você pode salvar até no meio de batalhas. E voltar o save no meio de batalhas. Porém, quando você faz isso... Existem momentos que o jogo cracha. Então, assim... Tem sim problemas. Né? E é um problema de performance. Mais do que de qualidade em geral. De gameplay e tal. Assim... Ah, não é... Ah, precisa melhorar isso na gameplay e tal. Não. É questão mais de otimização. E é algo que a gente tem que torcer. Pra isso estar bom no lançamento. Né? O Early Access dele é pago. Tá duzentão. Eu acho bem salgado. E nunca entrou em promoção até hoje. Só que quando você compra o Early Access. Você tem acesso ao jogo final. Né? Mas você pode baixar o Jack Explorer e ver se tu gosta. Né? Pra ver aí a versão final. Beleza? Então é isso, meus queridos. Eu gostei muito desse jogo, né? Eu tô com dezenas de horas. Eu voltei pro Divinity por causa dele. Porque é bem parecido. Eu tinha terminado ali o primeiro ato, né? É... E eu fiquei com um desejo de mais. E esse jogo, ele foi um dos poucos jogos que me fez querer rejogar. Porque como tem tanta situação diferente. Formas diferentes de você abordar. Eu criei uma outra classe, né? Eu fui de mago. Depois eu criei um Tiff. Fui e joguei de outra... Tô jogando de outra forma agora. E depois eu vou fazer um bardo também. Que tem um bardo. É muito da hora. Então assim. Muito bom. Espero que esse jogo seja aquilo. A Lauren Studios, eles dificilmente decepcionam. O Divinity 1 e o 2 foram jogos maravilhosos. Eu confio bastante no Ball of Skate 3. E é um joguinho que parece que tá sendo feito com carinho e amor. E acho que vale a atenção. Vale a menção aqui neste canal. Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no papo. Até a próxima. E tchau.